Bem-vindo ao canal do Instituto Vida para Todos. Este canal tem como objetivo trazer uma mensagem de Deus para você. Uma mensagem de paz, uma mensagem de consolo, de conforto, uma mensagem de alegria. Uma mensagem que traz uma visão e uma direção nesses dias tão difíceis em que estamos vivendo. De pandemia, de isolamento social e todos nós hoje nos sentimos muito vulneráveis. Eu quero falar para vocês hoje, na palavra de Deus, apresentar para vocês o tripé que vai trazer estabilidade para nossas vidas. Estabilidade emocional, mental, estabilidade espiritual e por que não dizer estabilidade física. E esse tripé que encontramos na Bíblia é fé, amor e esperança. São palavras muito comuns que todos nós conhecemos, palavras muito utilizadas pelos psicólogos e também em palestras de autoajuda. Mas hoje não estamos aqui para uma sessão de psicologia nem para dar autoajuda a você. O que nós queremos é apresentar a palavra de Deus algo novo, algo que pode mudar a sua vida. Esses três itens, fé, amor e esperança, é o que mais falta no mundo hoje. Fé, ninguém mais tem fé, ninguém mais confia em ninguém, ninguém mais acredita em nada. Muitas promessas hoje por parte de todos, por parte das autoridades, mas quase nenhuma ação. Amor, a Bíblia fala que no tempo do fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é isso que nós vemos hoje. Hoje o que vemos é um crescente ódio, ódio racial, ódio social, ódio entre os países, entre as etnias. E até mesmo ódio entre as torcidas, algo que é para ser um passatempo, um esporte, algo esportivo. Hoje existe ódio entre as torcidas também. E esperança. O brasileiro é um povo muito alegre. Recentemente fizeram uma pesquisa. Sim, o brasileiro continua sendo um povo alegre. Mas o que se constatou nessa pesquisa recente é que o brasileiro perdeu a esperança. É um povo desesperançado hoje. Não tem mais esperança no governo, na economia, no futuro. Então a pergunta é, o que é fé? Não é um sentimento criado por você, não é um sentimento supersticioso. Você fala assim, ah, bota a fé nisso, eu boto fé nisso, eu creio nisso, eu tenho fé que vai dar certo. Não. A fé tem uma fonte, a fé vem de Deus. Fé entre as pessoas, entre os homens, é a nossa confiança no que uma pessoa fala. Eu boto fé nisso, eu creio em você, eu acredito em você. Isso é fé. Sempre a fé parte de uma palavra de alguém. Nós não estamos falando da fé humana, estamos falando da fé divina. Uma fé perena, uma fé que permanece. A fé é a reação nossa quando Deus fala. Quando Deus fala uma palavra e eu reajo, isso é fé. E para isso, nós precisamos estar conectados com Deus. A Bíblia fala que o homem tem três partes, corpo, alma e espírito. O corpo do homem se conecta ao ambiente. Hoje eu estou aqui ao ar livre, tem um céu bonito, eu sinto a brisa. Eu tenho cinco sentidos para me conectar ao mundo físico. Eu também tenho a minha parte psicológica para me conectar às emoções, aos sentimentos transmitidos por outra pessoa. O que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso. Mas também eu tenho uma terceira parte e a Bíblia fala claramente. Essa terceira parte que o homem se chama espírito. E esse espírito é o conector que eu tenho dentro de mim para me conectar a Deus. Esse espírito só é avivado quando eu recebo Jesus Cristo. Quando eu experimento um novo nascimento. Isso é fé. Fé é quando eu ouço a palavra de Deus, eu toco no amor de Deus e eu recebo Jesus Cristo dentro de mim. E daí o meu espírito é ativado e a fé é ativada e eu me conecto com Deus. Você está conectado com Deus e daí as coisas vão fluir de Deus para você. Milagres vão acontecer na sua vida. Através da fé, a sua vida vai mudar. E quando você também passa essa fé para outros, você vai conseguir mudar a vida dos outros. O que é o amor? O segundo item. Hoje o amor está morrendo em quase todo mundo. A Bíblia fala que no tempo do fim o homem só se ama a si mesmo. O homem só ama o dinheiro, o homem só ama os prazeres. Isso é o que toca o mundo de hoje. A Bíblia fala que Deus é amor. Deus ama você. Deus me ama. E Deus quer canalizar o amor dEle para você. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia fala que Deus prova o amor dEle para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus ama você. O homem hoje tem um problema. O homem hoje não está em paz com Deus. O homem não está em paz com o seu próximo. E o homem não está em paz consigo mesmo. O que Deus quer é reconciliar você de volta a Ele. E quando nós nos reconciliamos com Deus, o que acontece? Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com o próximo. E nós temos paz conosco mesmo. Isso não tem preço quando você tem paz consigo mesmo. E o que é esperança? É algo que você espera para o futuro. O que você espera para o futuro? Espera um mundo melhor? Uma economia melhor? O que se promete hoje? O evangelho da prosperidade é o que se prega hoje. É cura? É saúde? É dinheiro? Prosperidade? O que a Bíblia fala é que nós esperamos a vinda do reino de Deus. A Bíblia fala arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E a Bíblia fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça? O mundo hoje não tem justiça. Paz? O mundo hoje não tem paz. E alegria? O mundo hoje não tem alegria. O que Deus quer dar para você é justiça, paz e alegria. Justiça é estar bem. Estar bem com Deus, estar bem com o seu próximo e estar bem consigo mesmo. Na oração do Pai nosso que todo mundo consegue. A gente ora, venha ao teu reino. Jesus nos ensinou a orar, venha ao teu reino. A nossa esperança não se limita apenas às coisas deste mundo, às coisas desta vida. Se fosse assim, então nós os cristãos seríamos os mais infelizes dos homens. Se não tem vida eterna, se não tem reino de Deus, então vamos comer e beber que amanhã morreremos. Mas a Bíblia fala claramente que tem um juízo que aguarda os seres humanos. A Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que aos homens é dado morrer uma única vez. E depois disso, o juízo. Mas a Bíblia também nos fala. Jesus falou no evangelho de João. Quem ouvir a minha voz e crer naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Pela situação do mundo de hoje, Jesus Cristo está voltando. O reino de Deus está chegando. Nós precisamos ter uma mudança de atitude. Você quer ter esse tripé na sua vida? Tudo começa quando você se conecta com Deus através da fé. Crendo na palavra de Jesus, recebendo o amor de Deus para você. Deus quer encher você de amor e esperança. Para isso, você tem que dar um passo de fé. Agir sobre a palavra que você acabou de ouvir. Orando comigo neste momento. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e ore comigo. Repita as palavras que eu vou dizer. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu invoco o teu nome. Eu quero esse tripé para a minha vida. Eu quero me conectar contigo. Eu quero ter essa fé, esse amor e esta esperança. Muda a minha vida. Eu quero reagir a tua palavra. Eu quero que o teu amor seja canalizado ao meu coração. e eu quero ter esperança no teu reino. Salva-me, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Muito obrigado por ter ouvido esta palavra e assistido este vídeo. Então, se esta palavra ajudou você, eu peço a você que se inscreva neste canal, se você ainda não está inscrito, e repasse esta mensagem para seus amigos, seus familiares. E assim, nós vamos poder, no futuro, enviar mais mensagens que possam ajudar você a estabelecer e ser tripé de fé, amor e esperança. Deus abençoe você. Deus abençoe você.